Essa já tá, sei lá, não, Franklin, nessa assim, que tem certas músicas que um elemento tem que tá mais alto aí, a música toda fica perfeita, é, porque senão a gente ouve o contratempo lá embaixo, a gente ouve muito as guitarras, aí a música fica, agora assim, a do tuk-tuk-tuk-tum, o baixo fica mais nítido também. Eu não sei se é pra arrumar aqui, se é pra arrumar, não, no PA certamente cada uma tem o ajuste, eu tô falando aqui assim, vamos lá, não, vamos mais do mesmo. Mais um nítido. Não, 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 não. E aí, menino branco, quer que você faça aqui? E aí, menino branco, quer que você faça aqui? E aí, menino branco, quer que você faça aqui? É mesmo como um pouco por tecer? Se nada cresce por aqui, quem vai tomar conta dos doentes? Como é que você se sente, como é que você se sente O que você se sente, como é que você se sente, como é que você se sente O que você se sente, como é 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 que você se sente, E agora você quer Um retrato do país Mas queimaram o Brasil Queimaram o Brasil Quando o mundo Se não se dervam a curtirar Todos os doentes São... Sessos, comuns 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 Música 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 Lá me acostumei Com a tua voz Eu vou no espelhão E partirei em dois E procuro agora o que é Minha verdade Quando não estás aqui Sinto falta de mim mesmo E sinto falta do teu corpo Junto ao meu Eu vou no espelhão Não Faz como você estava tocando antes Senão vai ficar menino disso Não, o caminho estava fazendo o baixo marcadinho Bom, aí se não ficar bom a gente muda Porque tem o orgãozinho, é outro arranjo Faz ela do jovem guarda Com o pandeirinho Vamos Faz mais agudo, filha Tá bom, vamos Sinto em dois E procuro agora o que é Minha verdade Quando não estás aqui Sinto falta de mim mesmo E sinto falta do teu corpo Junto ao meu Mais aberto Meu coração É tão doce e tão pobre Não sabe alimentar Os caminhos Os caminhos do meu Quando não estás aqui Quando não estás aqui Sinto falta de mim mesmo E sinto falta do teu corpo Junto ao meu Vem me empresta Pra mim Que eu não sei O que será Já fizemos promessas demais Já me acostumei Com a tua voz Estou contigo Estou contigo Estou Em paz Refrão Aquele Quando não estás aqui Você O que será Que eu nem sei E É Fala, Fala, Fala... Amém. 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 O negócio de ter passado. O Bruno toca bem no baixo, você se acorda? Porque a linha é... Não, é que o baixo é assim. Quer ver? Franklin, coloca a Ordem dos Templários no cassete. A CIDADE NO BRASIL 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 Clara Alcântico A CIDADE NO BRASIL Bota pro começo Vamos passando Já tava um clima legal Sérgio Sérgio Para o final Sérgio Terminou Não, mas isso foi a peça que tava ali ontem Pois é, vai ficar assim? Isso é de quem? Isso é meu Uma oportunidade para eu ser autoritário E primatente Bom, então não, não, não Tipo, de repente, assim, tirar um pouco do grave do violão Então, porque tava muito bom Ah, agora vai sair Vamos lá Ok, concentração Estátuas e confins e pães Porque cada vez ninguém sabe o que aconteceu Mais força Ah, agora vai sair Vamos lá Ok, concentração Estátuas e confins e pães Ela se jogou Ah, agora vai sair Quero cobre, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, mentindo um pesadelo Só vou voltar depois a ser que eu fiz Agora Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito É preciso só mais De por que que o céu é azul Explica a grande É aquele que tava tocando baixo Vamos lá Não, vamos do começo E não para com a guitarra não Estou sempre fazendo alguma coisa Estátuas e cofres e paredes pintadas Eles sabem que eu Um pouquinho mais rápido só Se eu Ela se jogou na janela Então, nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero cobre, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, mentindo um pesadelo Só vou voltar depois da ser que eu fiz Só vou voltar depois das tênis Meu filho vai ter nome de santo Quero que eu fiz 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 Tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Bem Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei de tanta casa Que nem me lembro Fica aí, Betinho, isso Vamos jogar com a comida Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Bem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Faz o pianinho Eu moro em qualquer lugar Já morei de tanta casa Que nem eu lembro Eu moro com a minha mãe Mudou Mas... E daí faz o tramas corna Sempre antes do refrão entra a corda É preciso salvar As pessoas conseguem Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Porque se você parar Tem demais Tem demais Na verdade não há Sou a porta da água Sou um rão de areia Eu moro com a minha mãe Você disse que seus pais Não tem demais Mas você não tem Seus pais Você culpa seus pais Por tudo Você não São crianças Mas você Você vai ser Você crescer Já tem umas cortinhas terminando Dorme agora Dorme agora Dorme agora O vento é só o vento Afora Quero um colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com você Estou com medo De um pesadelo Só vou voltar Coisas tem Meu Filho vai ter Nome de santo Quero um nome E o mais bonito É preciso falar As pessoas com o seu O que é que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu morro com minha mãe Mas meu pai é felicidade Eu moro na rua não Eu moro em qualquer lugar Já morei em qualquer casa que nem lembrei Eu moro com meus pais Eu moro em qualquer casa que nem lembrei Eu moro em qualquer casa que nem lembrei Seus pais Culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças Eu vou ser E você vai ser Você crescer Um micro-segundo antes Eu morro em qualquer casa Faz aqueles metais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Sabores! Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom, então vamos fazer uma e a gente volta. Então a gente faz uma e volta. Eu sei, mas voltou muito broxa. Eu sei. Não, eu tava falando da outra vez. Então vamos. Eu sei. Eu sei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.